Cleber, simpatia, por que você aceita ser desafiado? Eu aceito ser desafiado porque eu tô preparadíssimo pras 10 milha garoto. Olha pro naipe do negão, saca a silhueta. Poxa, melhor que eu, não tem ninguém, nem quemiano vai me ganhar. Agora, esse camarada aqui, ó, eu duvido que ele participa. Ele tá muito gordinho, tá muito gordinho ele. Não deve dormir direito. Ah, tá gordinho, deve comer pra caramba. Tá cansado, não tá? Eu desafio você a participar dessa corrida. Você aceita o desafio? Então aperta aqui, meu irmão. Tamo junto, hein? 10 milha, garota, vambora!